E vão ficar presos os suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos de cargas no Mato Grosso. Os suspeitos foram presos logo depois do roubo em uma casa no bairro Planalto, em Cuiabá, Mato Grosso. Quatro homens, uma mulher e uma menor de 17 anos. Todos seriam integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de cargas. São integrantes de uma quadrilha, de uma associação criminosa, que vem agindo desde 2015. Inclusive com passagens criminais nessa unidade especializada, ou seja, no roubo e furto de veículos automotores. Então já, inclusive um com mandado de prisão em aberto pela comarca de Rondonópolis, todos com passagem. Os policiais da Delegacia de Roubos e Furtos a Veículos de Cuiabá conseguiram recuperar o caminhão que estava carregado com pneus e salvar o casal, que ficou mais de 10 horas em poder dos criminosos. O caminhoneiro e a mulher dele são de Valentim Gentil, na região de Votoporanga. Eles foram abordados pelos criminosos quando faziam uma viagem com destino ao Mato Grosso. Os suspeitos vão responder por roubo, com privação de liberdade e associação criminosa. Esperamos agora que com esse trabalho eles permaneçam presos, evitando assim futuros delitos.